Vamos começar mais um Sanxia Cork News, onde eu vou passar muitas, muitas informações aqui pra vocês referente aí aos spoilers da próxima semana, referente ao pré-aniversário que estamos tendo lá no servidor chinês que poderá chegar a vários eventos aqui no global também vamos falar sobre o bug ou correção dos bugs que o Alonis está tendo então se você estava hypado com ele, ele poderá ficar ainda melhor e caso você não está hypado com ele, talvez você possa mudar com essas alterações também então sejam todos bem-vindos a mágica de canal do link Sanxia Way, então bora conferir essas notícias então a primeira notícia é, nós vamos ter um evento quase certo que teremos a skinflip porque já tem aqui a informação do nosso Cox aqui, que temos o Money Surf então o Money Surf deve vir aí na skinflip ou caça-tesouro mas eu acho que ele vai vir no skinflip né, que normalmente o caça-tesouro vem com personagens novos que eu acredito que deva ser a skin do Cagarro então esse aí já é um spoiler que nós temos aqui na semana outro spoiler que nós temos, que é o do Cagarro também tá Cagarro deve entrar nos duelos sagrados semana que vem e sempre deve ser surpresa pra ninguém, já tem vídeo aqui da minha análise sobre ele sobre ele nos duelos galácticos também, só lembrar eu vou deixar aí nos carros pra vocês eu vou tentar passar rapidão as informações aqui porque vai ser muito conteúdo eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, então vou dar só uma resumida campeonato de cavaleiros né, a partir da segunda-feira da semana que vem também poderemos pegar os baúzinhos aqui, tá certo? agora referente aos Banner, Banner teremos dois personagens aí que infelizmente não são meta hoje, mas que correm o risco aí de receber o seu CR os vazamentos, tem alguns players que estão falando umas coisas, outros players estão falando outras né mas enfim, eu vou falar o que que todos estão falando e pode vir tudo ou parte das coisas que eu estou dizendo aqui primeiro é o Sukiota, certo? Sukiota galera tá falando que ele vai aparecer ele está aí com promessa a receber seu CR também a qualquer momento né, depois da Artemis aí então até o final do mês a gente vai saber se vai ser ele ou não e também o Galvatron ele postou sobre o Gestalt outro personagem que pra mim é muito melhor para receber o CR aqui no game só não acho o Gestalt aqui porque é infinito esse personagem o Sukiota aqui ó, o Gestalt poderá ser um Banner duplo como são personagens mais antigos faz sentido vir Banner duplo, triplo e tal quando é personagens mais recentes aí vem Banner único mesmo né normalmente eles vêm 3 vezes único e aí depois já vem espalhado como Gestalt e o Sukiota já são personagens aí que já estão fazendo aniversário no game faz sentido eles retornarem acompanhados de outros Banners também bem mais antigos então se é um personagem que você não tem e quiser ter vai ter aí essa oportunidade também mas obviamente são bem skips até que o CR resgate eles para o meta ou não, tá certo? referente a eventos vamos ter alguns aí anunciados por exemplo o Segredo de Pami que ele vai, tá dizendo que vai vir ainda com as peças do Touro Divino lembrando que eles já colocaram aqui a inscrição mensal também e acrescentaram também o Touro Divino e uma skin se eu não me engano inédita aí para os jogadores né, essa skin aqui eu não tenho do Aiolos e aqui já tem aqui também é Touro de Armadura Divina então vai ser acrescentado, espero, no Segredo de Pami mas se não aparecer né, vida segue esse aí então é um dos eventos que foi anunciado aí para semana que vem outro evento que foi anunciado é esse daqui né de acordo com vazamentos, Aura do Submundo para a gente coletar alguns cosmos a mais aí de preferência os que não tem lá no Altar, beleza? outro evento é o Skin Flip que eu falei para vocês esse eu não tenho certeza, mas como vamos ter o Money Gold e essas skins ou vem na Caça do Tesouro ou na Skin Flip eu acho que vai vir na Skin Flip porque o Caça do Tesouro deve vir com a skin do Cagarro outro evento que vai aparecer é o do Lune porém desta vez deve trazer aí a mecânica de skins que tem muito tempo que a gente não recebe aí a mecânica de skins e está especulando também que vai vir a skin do Shura, Samurai, do Tanatsu lá com roupinha para festa e também do Odisseus sem armadura né que são os Hypes aí do momento caso não atualize, não acrescenta novas skins aí no evento do Lune então esse aí é o que está prometido para semana que vem são poucas coisas, não que temos o Gato da Fortuna já na segunda-feira que já foi anunciado essa semana também e pode ter algum evento surpresa que eles nunca anunciam que é o Gato de Flores que muitos jogadores guardam aí seus 15 mil diamantes para fechar o evento e o outro evento caso não venha ele pode ser o Expecção do Santuário pode ou não aparecer um desses dois eventos surpresa ou eles não podem aparecer fica ligado, não dá para se iludir tanto assim com a GT né porque até que por ter o Gato da Fortuna da Semana a gente sabe que o nivelamento fica mais para baixo então referente ao servidor global as atualizações são essas vamos conferir o pré-aniversário que está incrível lá no servidor chinês e a gente finaliza com as correções e bugs que o Aloni vai ter abrindo aqui o servidor chinês depois a gente já tem esse banner incrível que ainda é do pré-aniversário não é o aniversário ainda do game alguns desses eventos poderão ser replicados no servidor global para começar esse aqui que já está valendo na verdade ganharemos um upskill gratis do Aloni então naquele cálculo do tanto que vai ser caro o Aloni a gente pode economizar dois livros azuis nele também e teremos uma nova cena o que que é cena né é o fundo aqui da tela principal tá certo aqui também teremos os 10 tiros de graça diariamente né teremos esse outro evento de batalha dos deuses onde você vai apostar quem que vai vencer o Aloni ou a Sasha e caso você aposte corretamente você vai ganhar as premiações e adorei o shib aqui do Aloni e da Sasha exclusivo né porque esses shib aqui eles não possuem no game não é aqueles shibs de quando a gente pega eles nos sumos também e algumas premiações como um livro azul grátis aí para os vencedores aparentemente teremos a skin da Marim de graça também esse aqui é o evento skin flip que veio tá do Aloni de como a gente vai pegar ele o banner dele nada demais e também temos esse outro tipo uma mensagem isso daqui eu não sei se é tipo uma mensagem como falamos mensagem comemorativa e tal de aniversário de 5 anos ficou muito bonito isso daqui clicando no meio não acontece nada só tem um QR code aí para indicar para uma outra página então seria isso pegamos temos aqui a minhazinha né toda aleatória aqui de cara nós já temos um evento que é o evento de envelope você só de ficar logado até uma hora você ganha algumas recompensas e eu decidi abrir aqui com vocês para vocês conferirem quais são as recompensas reforço que a distribuição de recompensas do servidor chinês não são iguais a do global a do global às vezes é melhor às vezes é pior depende aí do gerenciamento eu tenho 4 envelopes aqui a cada 5 minutos 10 minutos 15 minutos meia hora e uma hora você já fecha esse evento só de ficar logado no game tá certo? ali ganhamos algumas premiações ó baú do tesouro santuário coisa do vontade estelar poeirinha também vamos para o próximo envelope aqui ganhamos mais um baúzinho cupom que é muito bom também aqui falta 4 minutos para a próxima recompensa ganhamos uma gema um fragmento e mais um item raro do vontade estelar e tem mais 4 minutos se estiver gravando provavelmente eu abro aqui se eu lembrar também então pegamos até uma recompensa aqui também eu não estou a fim de pegar a recompensa agora enfim então vamos conferir agora os eventos que nós temos estão chegando aqui para quem não participou dos aniversários vai ficar uma mensagem aqui 10 tiros grátis então tá vendo eu tenho 1, 2, 1 vou usar 10 tiros grátis aqui e vou continuar com 1, 2, 1 também não vem personagem do banner não vem fragmento é a gema avançada mas dá para pegar food e alguns essa aí que estão na pool também tá certo também tem alguma coisa dos desejos como é que chama fonte dos desejos que você vai tacar as moedinhas e poderá receber algumas recompensas dentro as melhores recompensas é pegar um personagem inteiro né eu já consegui pegar algum desses personagens aqui quase todo ano eu pego quase 1 a 2 essa aqui né teve vezes que eu não peguei nenhum não tá aí você tipo tem uma mensagem aqui que a Atena me dê a sua força e veio isso daqui parabéns ah o o Nino o Nino como é que fala junto venceremos é umas mensagens meio aleatórias assim eu não estou traduzindo aqui não tá só que aí acho que tem um tempo para você jogar de novo tá vendo 2 segundos 1 segundo agora vai jogar de novo então vamos mais uma tentativa parabéns pavilhão tem ali um 71% eu não sei o que seria aquele 71% mas para quem tem mais de um ano aí do jogo já participou desse evento e é um evento bem legal e ele é diário também então mesmo que eu esteja flopando aqui na gravação desse vídeo amanhã eu vou tentar de novo depois vou tentar de novo então se há um drop rate de 1, 2% para pegar uma carta inteira de talvez um personagem que eu não tenho interesse pode acontecer tá então foi mais uma ali ó veio aqui um item raro do Vontax Estelar e acabou aqui a minha quantidade mas essas aqui são as melhores recompensas que podemos receber inclusive gema avançada fragmento de livro azul inteiro que é a melhor opção né você só não escolhe vem aí aleatório tá certo então é isso né o evento do fonte do desejo ele vem em uma aba separada e só para mostrar aqui para vocês tem esse banner aqui também que é tela de sabe quando você clica para ir direto para o evento é tipo isso e aqui temos três etapas também parece que o aniversário vai ser de três etapas então a gente está em etapa 1 temos 4 eventos exclusivos do aniversário então você pode clicar aqui e ele te guia até o como é que fala o evento aqui deve ser tipo os 10 tiros grátis aqui vai ser o evento da Sasha versus o alone aqui esse outro evento vamos ver qual que é aqui nem vai é o skin flip então é tipo uma viagem rápida para o evento em questão e o da marine mas essa aqui é só a tela e fica mostrando os pontinhos vermelhos para você saber o que tem para você rodar ainda então vamos aqui na aba de eventos normal que a gente já consegue ver a lista gigantesca então vem aqui o primeiro skin flip vamos ver se eu vou ter a sorte ó veio sorte não veio o alone mas veio aí o de 188 diamantes tô bem tô bem tô feliz vem aqui então a da marine beleza da marine é só você fazer as missãozinhas aqui e gastar isso aí já vem umas duas três vezes no ano aqui é dar 5 tiros também né no banner de gemas comuns o outro é gastar 80 pontos de atividade e aí na medida que os jogadores forem somando os pontos a gente vai pegando aqui as recompensas então em 5 dias mais ou menos a gente deve pegar aqui a skin da marine jogando ou não porque os outros jogadores estão jogando aqui também no servidor chines é mais lerdo né pra fazer o download mas aqui é o banner do 10 tiros de graça também esse aqui também é um outro evento pelo que eu entendi é peitinho dos diamantes aqui tá certo que aqui eles não usam cupons eles usam diamante dourado então sabe aquele pra que se caso você sente peitinho pegou aquele pacote que você gostou tanto mas não tem como pegar ele novamente pode ser essa a oportunidade né o reset da loja pra esse tipo de evento e aqui se eu não me engano você compra em dobro ou vai ter ofertas novas aí também referente a loja mas esses dois itens aqui são banners né são para jogadores peitinho mostrando que pode ter algum evento de cupons óbvio né porém diferenciado para o aniversário que normalmente tem aí também pra gente esse aqui não é evento nenhum inovador é um evento que sempre vem quando aparece um banner inédito tá por isso que ele nem apareceu naquela lista lá também ó sem diamantes cara tô bem demais aqui é um evento que tá mostrando que é skin do faraó cara skin do faraó lançou eu vou mostrar aqui as skins pra vocês também é um evento de restituição de cupons gasto quanto mais você foi peitinho mais restituição você vai ter eu não sei se você tem que ter gastado 10 mil reais 30 mil reais mas enfim então é um outro evento aí de retribuição pra quem é gastou dinheiro aí com o jogo então isso aí é bem legal aqui é um evento de boss alone lembra que a gente teve aí da pasta anteriormente tinha esse item aqui que a gente tem que juntar 3 é a segunda vez que a gente vai ter esse item vai chegar aí no alone e vai ficar faltando mais um porque aqui diz aqui que a gente tem que ter 3 desses itens pra gente ter uma loja de troca trocar esses 3 itens pra alguma outra coisa o que eles estão mostrando aqui que teremos uma skin exclusiva da Persephone tá mas aparentemente poderemos ter outros itens também quem será o terceiro boss não sabemos mas a gente sabe que tem aqui a Persephone e o que que acontece se alguém perder algum boss fica essa dúvida aí também então entrando aqui vamos fazer só uma lutinha rápida aqui contra o o alone não sei nem porque que eu gastei ali os meus diamantes vou jogar aqui no automático mesmo com o meu time padrãozinho e vamos ver o que que esse alone aí será capaz e se eu vou conseguir aí toda a minha recompensa também né vamos lá o alone ele tá muito tá muito estiloso né cara fala sério vamos ver o que que ele aplica aqui de efeito ativou o Lost Canvas e o Lost Canvas causou dano assim ó absurdo dano em área ou seja se eu não tiver uma cura aqui eu estou ferrado não sei se a minha marinha vai conseguir curar aí temos ali um milão pra agilizar o nosso dano lembrando que esse evento a gente não consegue repetir os personagens a menos que esteja com cupom né então se você nunca participa desse evento você tem muita cautela olha o dano que ele causou cara ele tá causando um dano absurdo e ainda fazendo controle que habilidade legal que esse alone ficou velho imagina essa skill do alone ficou muito melhor do que a skill dele que ele ganha só o roubo de vida e aplica lá o anjo caído né esse aqui deu um controle ali ficou bem legal mesmo o alone ficaria incrível se tivesse essa alteração causou mais o dano aqui então parece que a mecânica dele vai ser essa causar um dano absurdo em todo mundo ao ativar o Lost Campus que já aparece some e depois ele vai dar um controle em alguém também então parece que vai ser um boss bem difícil mas obviamente essa aqui a minha conta ela é bem mais fraquinha eu não upo os personagens não cosmo os personagens também é só mesmo deixa o level 80 e coloca aqui para alta e boa ó deu um hit kill ali ele tá causando 18 mil né eu não sei se aqui normalmente o boss não é de acordo com o level da conta ou é de acordo com o level da conta porque se for aqui já sou level 67 né ele estaria bem fraquinho aqui a minha conta é que eu não investi tão bem nela aqui né em status e tal é só eu pegar alguns personagens aleatórios só para fazer algum conteúdo aí TVA para vocês ativou o Lost Canvas e acabou vamos ver aqui as recompensas que eu vou receber consegui 0.03 então consegui é boa parte das coisas aí consegui né 900 diamantes ficou faltando aí uns baúzinhos aqui então beleza esse aí é o outro evento ó mais um aqui ó para a gente pegar esse é o último o que a gente vai ganhar por último mais duas gemas e dois fragmentos dando três gemas e três fragmentos de Libra Azul isso diariamente né muito boa aí as recompensas que estão dando naquele evento Roda da Fortuna o Boss aqui é restituição da Medaille do Lutador se não me engano está tendo um evento também da Medaille do Lutador e tal aqui são as recompensas que a gente vai receber então são duas horas 120 minutos então estava duas horas logada ali para pegar todas as recompensas 5, 15, 30, 60 e 120 minutos aqui o gachazinha né que aqui é um pouquinho diferente o gacha deles às vezes vem de personagem beleza aqui a restituição do Aloni nada demais para quem for dar tiro não vou dar tiro no Aloni desta vez o modo história dele vamos ver se tem alguma coisa nova no modo história do Aloni também alguma interação eu vou traduzir aqui obviamente só para a gente ver se vai ter algum easter egg esse é o momento que o Aloni invade lá né as 12 casas a Sasha estava lá tipo querendo proteger e tal e o Aloni mostrando toda sua força e conseguiu passar que é onde ele rebenta o Sissipo se eu não me lembro se eu não me lembro ele balança mas a Sasha não balança só os novos personagens estão balançando a parte também ela fica balançando o Zonhai pareceu o tema ali com a nova a nova forma do Asmita na mão olha lá só o Aloni que mexe isso é muito pai tira ação Aloni dando as costas ali pro tema aí eles tem uma DR que eles eram amiguinhos de infância cara o Aloni aqui tá muito estiloso aparece a espada dele que ainda bem que ele não apareceu com a espada pra não ficar parecendo o Aloni clássico demais olha que cena que ficou top então aqui a gente vai lutar e esquipar voltando ali a Sasha já ativou o plano dela aqui também musiquinha horrível ah ela ativou ali o Lost Canvas né que aí ele fala dos planos dele e tal de eliminar aí a terra e acabou o modo história nenhum easter egg novo pra gente referente ao modo história dele aí vamos ganhar os itens para troca né da sua loja de trocas aqui também nada de inovador ah não cadê a loja de troca dele mudou aqui né não está na ordem aqui a loja de troca dele nada inovador aqui é aquele lugar que você vai selecionar se você vai ser Tim Aloni ou Tim Sasha o Tim Sasha venceu tinha apostado aqui no Aloni então vamos entrar aqui ganhei aqui algumas recompensas ao contrário dos eventos anteriores pra quem já participou aqui nós temos algumas missões tá galera então tem missões assim ah faça cinco ruínas faça cinco sumos gaste não sei quantos pontos de atividade sei lá você vai clicando aqui ó faça três do Eros Galácticos né provavelmente então é uma vibe mais deste jeito você vai ganhando a pontuação e vai pegando essa pontuação para o seu time então o Aloni aqui ele já está flopadinho então eu acho que isso pode aplicar lá no global também então já deixo indicação pra vocês né se vocês quiserem ir pra Sasha eu não sei se vai ter novas fases né de novas apostas já teve esse evento que cada dia a gente podia apostar em alguém mas é isso você vai apostar em algum exército e o exército que vencer você vai ganhar a premiação correspondente aí ao que eles vão oferecer beleza vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que tem muita coisa como vocês podem ver não para ó tem esse evento aqui que está da hora esse evento aqui você tem que logar durante sete dias tá cinco aqui mas é sete dias então um três cinco e sete dias você vai ganhar essas recompensas destaque para o livro o volume de habilidade do Alone ele está bem diferente aqui eu não sei por que a paleta de cor dele está diferente aqui e no sétimo dia ganharemos uma nova cena eu não sei se eu vou conseguir logar nesse fim de semana que eu não tenho no celular e eu não fico no PC vamos ver o que eu vou fazer aqui mas vai ter uma nova cena aí e isso é bem legal porque vai ser uma nova música eu espero para a gente tentar usar também aí no game aqui é um outro evento peitinho pelo que eu entendi você pode comprar algum desses deuses aqui destaque para exceto Hacks mas a Tena é boa a Alone e Sasha principalmente a Sasha que não está na pool é a única aqui então você pode adquirir com cupons que diamante dourado aqui é cupons para pegar esses personagens um baú do personagem SS EX aqui vai mostrar a quantidade de Iens que eu preciso ter eu não tenho não tenho e acabou esses aí são referentes a todos os eventos que eu consegui encontrar no servidor chinês eu não sei se está faltando alguma coisa porque realmente é muita coisa só que eles mudaram também né o tema da aba principal você pode ver que tem uns anjinhos aqui né tem um colarzinho aqui também embaixo nos diários então está bem bonitinho aqui está bem sutil essa decoração também e chegou novas skins deixa eu apresentar aqui as novas skins para vocês que vão chegar ainda no global tá certo então a gente parou aqui o money surf que já está lá no global então é uma skin aqui de base 10 tá certo esses aí são os atributos temos aí o do kagarko que deve vir como caça ao tesouro né o kagarko que deve chegar daqui duas semanas no servidor global tá certo que semana que vem ele deve chegar nos duelos sagrados e é uma skin de base 15 pelo menos aqui no servidor chinês é uma skin bem legal também temos a marim que chegou essa semana colegial mesmo lá do minos do ayakus e tal que a gente recebeu com o seu pão de forma porque é um pão de forma todo aleatório base 10 temos aqui a do faraó que também chegou essa semana tá muito legal essa do faraó essa do faraó tá de parabéns veste o personagem também e é uma skin de base 15 e ele é uma skin fusaço peito in né porque você vai ter que bater um teto ali pra receber ele com restituição lembrando que não sabemos se vai ser desta forma no global também pode dar uma investida aí por exemplo lançarem o afrodite indiana jones desta forma que já tá rodando aí já tem alguns dias o afrodite indiana jones tá aí com suas rosas castanha e é de base 10 também e a do alone pra quem viu o vídeo de pvp do alone já tá aí com um vídeo no canal e tá muito muito bonito principalmente o cabelo dele olha a diferença do cabelo do alone cara tá muito mais top tá tem uns lúcidas a capa dele e eu acho que a primeira capa que tá tem uns lúcidas também aqui no game então achei fantástico essa skin eu realmente gostei demais o cabelo dele foi muito mais trabalhado inclusive e é uma skin de base 15 e deve vir ou no caça tesouro ou na skin flip mas eu acho que essa aqui pode ser no caça tesouro já em setembro e também o cagarro vai ser o caça tesouro deste mês o restante deve ser skin flip igual é o afrodite divino e o money surf tá certo pronto muitas informações muitas informações artemis vai chegar semana que vem né então artemis ainda não chegou pra você pra nós aqui ó pra gente poder testar deixa eu ativar mais uma armadura aqui pra gente então ó artemis ainda indisponível cadê é tanto serra que a gente tá com o doco ainda tá vendo então tá indisponível ainda artemis ela vai chegar semana que vem pra gente e aí a segunda semana do aniversário do servidor chinês do pré-aniversário barra aniversário que são três semanas como vocês puderam ver e pra fechar ontem eu trouxe pra vocês o o alône né lá no pvp e mostrei pra vocês que tá com algumas coisas erradas nele e eu também trouxe as minhas primeiras impressões entendido o personagem e ele tá bem mais interessante mesmo ele não funcionando corretamente como eu estava especulando desde o primeiro vídeo que eu testei o alône eu falei tem alguma coisa errada com esse alône as alterações não está de acordo com o que eu estou lendo e as o cortes não é cortes né mas o sangue sei ao equino chinês ele já soltou uma nota oficial que ele está realmente bugado e gostaria de compartilhar aqui com vocês então vamos lá o efeito de redução da barra do tanatos não está funcionando corretamente será corrigido na próxima atualização ou seja semana que vem eu trago isso daí pra vocês beleza eu trago outros vídeos do ars galácticos enfim mas não não está funcionando e nem da serafina eu não senti diferença e isso daqui é é um dos principais fatores de você não banir o tanatos usar o tanatos e o seu tanatos usar mais ataque em área que o tanatos do inimigo a sua serafina usar mais ataque em área do que a serafina do inimigo isso é o primordial saca pra você ter o alone e caso o inimigo esquipou o alone porque achou ruim não teve recursos enfim seu time vai ficar favorecido né e ou você acha o alone ruim aí o inimigo tem o alone lá e você tem o seu tanatos mas o tanatos do inimigo vai dar muito mais poder em área que até mesmo o alone não enche tanta barra assim do tanatos né já que ele é mano alvo segundo efeito aqui o efeito dos escudos do alone não estão sendo aplicados corretamente será corrigido na próxima atualização realmente eu também tinha percebido que ele fica colocando escudo mas é difícil ficar reparando mas ele coloca escudo na skill 3 na skill 4 como assim né toda vez que você usa o skill 3 dele caso ou a skill 4 dele estoura a cruz né que quando acerta 3 vezes 20% caso a cura sobressaia a 100% do pv máximo o alone enche a vida máxima vai ser convertido em escudo então tem vezes que tá aplicando tem vezes que não tá então tá bugado essa parte aqui do alone eu acho que a skill 3 dele não foi atualizada eu acho que só tá aplicando escudo das cruzes pra falar a verdade indo aqui para a próxima alteração os efeitos especiais de execução do alone estão sendo monitorados e podem vir a sofrer melhorias talvez o alone poderá sofrer mais um buff referente a essa execução a interação tá muito estranho o que eu entendi quando eu li o texto beleza eu vou usar o ataque do alone vai arrancar 30% do pv do inimigo se desses 30% do pv do inimigo o inimigo ficou com menos de 25% da vida executado ou seja o alone executa quando o inimigo tiver com 55% do pv dele desde que você ative a terceira vez os 20% que é uma coisa mais difícil não parece que está acontecendo isso o inimigo está lá com seus 20% do arrancar 30% da vida dele máximo ele será executado ele vai ser finalizado no caso talvez poderia reviver porque talvez não executa porque aconteceu de eu ver isso com a Athena eu dei o ataque básico na Athena Athena estava lá com os 20% vou executar a Athena ela ficou imortal era para ser executada quando a Athena executa outra Athena ela não fica imortal então está tendo umas interações assim no alone muito estranha então está muito estranho é muita coisa que o personagem faz e aí tem muitos bugs que podem aparecer também e para fechar a alone foi o sexto personagem mais utilizado no pvp em seu primeiro dia sexto isso é muita coisa uma taxa de decisão absurda e nos fóruns chineses está sendo bastante comentado positivamente além de estar com uma alta porcentagem de vitória eu trouxe a gameplay dele aqui né que ele teve foram quatro duas vitórias duas derrotas tá ok é tá vencendo tá sendo utilizado se ele não estivesse sendo utilizado nem gameplays dele eu tinha encontrado igual foi do Cagarro Asmita Kaiser né que a galera testa e depois para de jogar porque quando eu vou encontrar replays é que os duelos galácticos já foi finalizado e eu estou pegando a última luta dos jogadores entenderam então se eles começaram a jogar com Kaiser foram lá jogaram 20 lutas perdeu 10 lutas com Kaiser eles não vão jogar mais 10 lutas com Kaiser e aí eu não encontro o replays do Kaiser então o do Alone teve galera jogando até o fim com o Alone a parte os duelos galácticos inteiros então aqui está mostrando não falou a taxa de winrate e tal mas a gente sabe que ser o sexto personagem é muita coisa então o Alone está bem quisto e olha que ele está bugado ele está nerfado aqui então ele poderá sofrer grandes melhorias e domingão vai sair um vídeo aí do Cagarro versus o Alone também né para vocês verem o que cada um tem de potencial o que cada um tem de estratégia para oferecer para sua conta né já que são dois personagens bem diferentes então a gente vai bater esse papo aí no domingão aí com vocês tá certo então galera esse aí então foi o vídeo de hoje muita informação esse Santos Cia Cox News aqui para vocês comenta aí o que vocês mais gostaram esses possíveis correções com o Alone vai receber vão mudar você incentivar você a pegar ele ou não eu já estou já vidrado em pegar o Alone já tá certo que eu vou querer pegar o Alone mas para quem ainda não está interessado no Alone vamos ver semana que vem se acontecer a correção mesmo porque já tem duas semanas que ele está aqui no game bugado porque teve ele do Ares Sagrados semana passada com a barrinha não corrigida teve essa semana ontem eu trouxe o vídeo do Ares Galácticos não corrigiram vamos ver semana que vem vamos corrigir o Alone infelizmente isso está acontecendo no aniversário mas pelo menos eles estão correndo atrás do personagem que é para um personagem para mudar o meta estou cansado de Tarnath Seraphina precisamos de um counter e esse aí é o possível counter desses dois demônios então é isso o vídeo já ficou muito longo vou ficando por aqui não se esqueça de deixar seu like a sua inscrição compartilhar esse vídeo com a comunidade sua seus grupos do zap inclusive seu grupo do zap aqui do canal link na descrição me seguir nas redes sociais face e insta na descrição valeu e fui bom final de semana e se inscreva no canal